Fala queridos heróis, aqui é o Elvis Ventura e aí atrás da câmera está o Tony Blake. E aí galera, tudo bem? Beleza? Hoje é dia de eu organizar essa coleção, já tem mais ou menos uns 4 meses que eu estou nessa casa nova. E aí eu comprei essa estante e fui jogando minha coleção aqui. E mais ou menos de 4 em 4 meses você tem que fazer uma manutenção na sua coleção. Então hoje eu vou reorganizar e vou dar aqui algumas dicas para vocês para como preservar, como cuidar dos seus quadrinhos e dos seus livros. Pode perceber que tem alguma coisa amontoada que está vindo, chegando coisa, a gente está comprando coisas novas. E eu estou deixando tudo amontoado porque eu ia fazer essa organização e esse cuidado. E a gente está fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, se vocês por acaso têm algumas dúvidas de como cuidar da coleção de vocês. É isso aí, esse vídeo é para vocês. Roda a vinheta! Você também é um herói, agora vai começar, está no ar, heróis e mais! Pois é pessoal, essa é a penúltima prateleira. E aqui você pode perceber que tem livros, tem livros aqui, também tem livro lá atrás. Mostra aqui Tony, tem livro lá atrás também. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa prateleira apenas para comics. Você vê que tem alguns comics aqui. Eu coleciono mais mangá, mas tem algumas coleções de comics que são interessantes. Por exemplo, essa dos X-Men, essa aqui do Superman, Mulher Maravilha, Moço do Pântano e outras coisas que eu vou comprar. Então, essa prateleira aqui eu vou reservar apenas para os comics e em breve vai estar tudo lotado aqui. Eu vou colocar os livros só aqui em cima, nessa última prateleira. Então, vamos organizar primeiro essa aqui e essa. Beleza pessoal, então a gente vai começar aqui a retirar os livros. E uma das coisas que você tem que entender é, você tem que ter uma manutenção na sua coleção. Então, você tem que pegar aqui e folhear. Folhear Tony. Olha, o Tony apareceu aqui a cabecinha dele aqui. Então, você tem que folhear, cara. Mesmo que você tenha lido para o papel respirar, não é isso? Para o papel dar uma respirada. Então, é o que a gente vai fazer com tudo que está aqui. A gente vai tirar. Então, vamos lá. Tony, é bom você me ajudar aí, porque tem muita coisa. É para me ajudar, é? Eu acho melhor. Olha o tamanho desse monstro, cara. Olha o tamanho desse monstro aqui. Um monstro de verdade. Um monstro de panta, né? Esse aqui também, apesar de ser novo na coleção, tem que abrir também. Tem que abrir, porque... É. De três em três meses, cara, você tem que fazer essa manutenção. Algumas pessoas falam de seis em seis meses, mas aí vai depender do clima de onde você vive. Se é muito úmido, se é muito seco. Aqui, que é onde a gente vive em Brasília, é muito seco. Então, tem muito pó. A gente vai tirando aqui, cara, e vai vendo o pó que sai de dentro das folhas. Coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Porque se você não mexe muito tempo, vai criando assim uma... É lindo, né? Uma poeirazinha. Prateleira suja pra caramba. Olha o tanto aí, cara, de pó. Isso aqui tudo é pó. É só daqui de fora mesmo, ó. Janelinha aqui do lado, aí. Fica sujo desse jeito aí. Então, o que eu faço? Eu uso apenas um pano úmido e um pano seco. Tem muita gente que coloca álcool, outras coisas pra afugentar a traça e tal. Eu não coloco. Só uso água e um pano. E aí Tchau. Então, pessoal, eu vou começar a organizar essa prateleira. aqui em cima, pelos clássicos. Mas o pessoal organiza do jeito que quer, né? Às vezes por editora, por autor. Então, eu prefiro por temas, né? Então, eu vou começar pelos clássicos. Beleza, pessoal, a gente terminou aqui os livros. Como eu falei... Como eu falei, comecei aqui pelos clássicos temático, vim aqui para sair dos clássicos e vim para dividir aqui por autores. Então, eu tenho Eric Fungler, George Orwell, Olavo de Carvalho, Roger Scruton, tem Platão, Aristóteles, aqui, Mário Ferreira dos Santos. Então, eu dividi de história, filosofia, política, manuais. Aqui também tem manuais, né? Como ler livros, como falar, como ouvir. Tem sobre retórica. Tem muita coisa. Dividiu por temas. Temas e também por autores. Aí, você vai colocar os comics aqui do lado dos livros. Isso, os comics estão aqui do lado, porque são poucos. Quando aumentar, eu tiro esses livros aqui e coloco aqui atrás, ou ali atrás, tem muito espaço. Então, eu tenho, por enquanto, essa coleção da Mulher Maravilha, do George Paris. Estou fazendo essa coleção do Superman, a saga do Superman. E tenho as Guerras Agardianas e o volume 1 do Moço do Pântano. E agora, a gente vai para os mangás, que vai dar um pouco de trabalho. Trabalho pra caramba, galera, porque tem muito mangá. Eu vou até colocar aqui um pouquinho para baixo, aqui, ó. Se vocês dão uma olhada, tem muito mangá. E a gente vai ter que escolher por tema também, né? É, aí é coleção, né? Por coleção. Aí dá para coleção. E outra coisa, uma dica para vocês. Sobre o saquinho, pessoal. Não é toda a HQ que você pode colocar dentro do saco. Eu, inclusive, cometi alguns erros aqui. E no decorrer que a gente vai fazendo o vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, para vocês também não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, tirar tudo do saco e fazer lá a respiração das páginas, né? Então, tudo que está no saco, você tira, dá uma folheada para respirar. Então, pessoal, está vendo esses Dragon Ball aqui, edição definitiva, tem capa dura. Estão vendo que está em saquinho? É um erro. Não coloque em saco. Porque a capa dura, ela é feita justamente para resistir, né? Mais do que aquela capazinha cartonada, a capazinha normal. E, de acordo com o tempo, toda a cor, ela ia ser sugada pelo plástico. Então, eu ia perder as capas. Então, eu vou retirar e ficar sem capa. Todos esses... Então, se você coleciona... Capa dura. Capa dura. Qualquer coisa de capa dura, não coloque em saco. Tem que abrir, ó. Dá uma aberturinha. Sacou, ó? Não pode deixar muito. Porque, como é bem... Eu me esqueci como é o nome desse tipo de encadernamento. É tipo costurado. Você tem que dar uma aberturinha assim, ó. Beleza, meus queridos heróis. Nós terminamos aqui mais uma prateleira. Tem muita coisa ainda para fazer, mas a gente vai deixar para uma segunda parte. Senão, o vídeo vai ficar gigante. Ó, só mostra só um pouquinho aqui, Tony. Rapidinho aqui. Tem Naruto, Game. Tem Dragon Ball, edição normal. Tem o Kamehade que está chegando. Tem o do Dragon Ball Super, Boku no Hero. Aqui embaixo, tem Monster, tem Cavaleiros, North Canvas. Tem One Piece. Tem também Bleach. Aqui tem Hunter x Hunter. Jujutsu Kaisers. Jujutsu Kaisers. Tem Slendunk. Slendunk. Tem o Berserk. Tem também... Lá atrás tem o Bakuman. E também tem Hokuto no Ken. Então, não tem muito espaço. A gente vai ter que fazer um milagre aqui para ver se coloca tudo organizado. Mas vocês veem que já deu uma mudada legal, né? É, ficou outra coisa, né? Já deu uma mudada. É o Feng Shui. Olha só. Olha só, de cima para cá. Essas três primeiras prateleiras que a gente fez. Aqui é o Brabaya. Tá? Outra coisa. Aqui o Elvis colocou. Vai falar ali, Elvis. Tem o Akira, do Katsuji Rotomo. Tem Dragon Ball, do Masami Kurumada, não. Do Akira Toriyama. E os Cavaleiros dos Odicos, Kanzeiban, do Masami Kurumada, né? Então, são ambos edição ou Kanzeiban, edição em definitiva. E tem o Akira, que infelizmente tem um probleminha. Mas em breve eu acho que eu vou substituir essa coleção. A coleção completa do Akira, a do Dragon Ball. Tá faltando algumas, né? Tá faltando a metade, né? Dos Cavaleiros faltam só duas. Do 1 ao 14, do Dragon Ball. E do Cavaleiro faltam apenas duas. Esses Cavaleiros também é definitivo, né? É. Beleza, então. Cara, segunda parte a gente vai ver como é que vai ficar aí o restante. E a gente mostra pra vocês. Realmente, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Tem que cuidar da sua coleção, galera. Não adianta só comprar, ler e jogar. Então, um abraço do Tony aí. E um abraço do Elvis. E a gente se vê na próxima. E não se esquece. Você também é um herói. Você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Você também é um herói. Agora vai começar. Está no ar. Heróis e mais. Mais, 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 mais.